The best of Rock'n'Roll Brasil Curitiba, DJ K Eu só toco o branchão, carnaval, parava de tocar rock pra tocar carnaval E eu tinha uma pavor, peguei gana cara, não suporto cara Agora quando é carnaval eu saio por ai tocando Rock'n'Roll nas casas noturnas e tudo mais Vamos falar hoje de Rock Pauleira O que que é o Rock Pauleira? Antes do termo Heavy Metal surgir nos anos 80 New Wave Heavy Metal Bristain A nova onda do Heavy Metal da Nova Britânia, da Inglaterra Onde surgiu Iron Maid, o saxo, acho que o Death Leopard também era denominado como Heavy Metal Mas antes disso cara, esse termo era pouco usado cara O pessoal chamava Rock Pesado, pelo menos aqui em Curitiba, de Rock Pauleira E muitas bandas tocavam nas pistas de dança O Nazaré era pesadão, era Rock Pauleira O Alice Cooper era Rock Pauleira O Slade, Rock Pauleira Que em outras bandas ai tocavam Rock pesadão cara Eles chamavam The Rock Pauleira Só depois virou o Heavy Metal que nós conhecemos ai Começando hoje ai o programa Clube The Rock com Rock Pauleira Música 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 It's a teenage numbers break down It's gonna break you, it's gonna change you It's a teenage numbers break down It's gonna break you, it's gonna rame try Oh not but I ain't leading you scream Every and eighty every another way Yeah i wanna be tired yo, i wanna be tired Am on fire yo! I wanna play yo! You死定 Amém. 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 E aí 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 Tchau. 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 E cai a mochila com o pesquisador Meu corpo me grava Como eu chupava Falando em pau e era prazer demais demais Ela me deixava louco Ela não era humana Gente gostosa Pois a gostosa Da nossa gostosa Eu não sei o que eu não vou É que era tudo que está apagando Era tudo que está apagando Era tudo que está apagando Ela não é humana, gente gostosa, coisa gostosa, garota gostosa Ela não é humana, gente 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 gostosa Ela não é humana Ela não é humana, gente gostosa 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 Luz, na-da-da-da Baby, be mine, be mine, be mine The earth is falling, falling The rest is just me The clothes are torn and shoddy But the lips are made to me The lips are encosted, the shield of box and lights The spice is bruised and busting But the glass is holy night She's spending easy money on my own, my power, babe Luz, na-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Quem quiser que eu mande um abraço Segue o DJ Tank pelo Whatsapp Todo dia, meio dia, na hora do almoço Tem um programa de 10, 15 minutos Pra você curtir o bom e velho rock'n'roll Ou o bom e velho flashback Falou moçada, valeu, fique com Deus Se cuidem nesse carnaval E até semana que vem I like rock'n'roll